Hoje eu estava abrindo o meu Minecraft para jogar normalmente, quando do nada me deparo com algo ligeiramente estranho na aba amigos. Pois bem, aqui como você pode ver estão os meus mundos normais. Porém aqui na aba amigos apareceu este mundo em lã de um tal desconhecido que se chama você é o escolhido. Como assim você é o escolhido? Sou escolhido pra quê? E além disso também quem que é esse tal desconhecido que eu nunca vi na minha vida? Pois bem, de qualquer modo a curiosidade falou o mais forte e hoje eu vou entrar nesse mundo com vocês aqui neste vídeo. Portanto, antes de entrarmos já deixe o seu like, se inscreva no canal e é isso, sem mais nenhuma enrolação, bora lá ver o que é que tem dentro desse mundo. Perfeito, já estou entrando no mundo e vamos ver o que é que tem lá dentro. Ok, acabei de entrar aqui no mapa e aparentemente eu estou no meio de um rio, um rio bem grande por sinal. E aqui nós temos um parkour que leva pra aquele lugar, mas eu não sei o que é isso, não sei que plataforma é essa. Eu não faço a menor ideia de onde é que eu estou nem para o que eu fui escolhido, mas de qualquer modo eu estou aqui, então vamos fazer esse parkour pra ver o que é que tem daquele lado. Ok, acabei de chegar aqui no lugar e aparentemente é um espaço completamente isolado e cheio de coelhos. É como se fosse meio que um altar, só que cheio de coelhos, cara. Por que que tem coelho aqui? Qual que é o sentido? Mas peraí que tem uma placa. Não tenha medo, amigo, pois você foi o escolhido. Eu fui o escolhido pra quê, ser humano? Pra quê que eu fui o escolhido, pelo amor de Deus? Do nada aparece mundo pra mim falando que eu fui o escolhido. Aí do nada quando eu entro no mundo tem uma placa falando que eu fui o escolhido, mas não fala para quê que eu fui o escolhido. Falta de profissionalismo isso aí, hein? Isso daí é uma tremenda falta de profissionalismo, vocês poderiam ter explicado já. Mas enfim, vamos levar em consideração que aqui do lado tem um atril. E no atril está escrito o seguinte. Pinscher, como é que ele sabe meu nome, cara? Pelo amor de Deus. Pinscher, você foi o escolhido para salvar a Páscoa. Uma horda de zumbis capturou o coelho da Páscoa e você é o único que pode resgatá-lo. Por favor, aceite este desafio pisando na placa ao lado. Ah, é sério? Meio clichê isso aí, né? Uma horda de zumbis capturou o coelho da Páscoa e só você pode salvar ele. Será que eu aceito esse desafio, cara? Meio clichê, não? Peraí que tem um PS aqui. Você não tem escolha. Opa, agora me intimidou um pouquinho mais. Do nada aparece o mundo de um tal desconhecido, fala que eu tenho que salvar a Páscoa e eu não tenho escolha? Tá bom então, né? Já que eu tô sem nada pra fazer e que eu tô aqui no mapa, eu vou. Mas não é porque ele me intimidou não, tá? Não é porque eu tô com medo não. É porque eu aceitei o desafio mesmo. Mas enfim, agora com o meu terno aqui borrado que eu vou pisar nessa placa pra ver o que é que acontece então. Pelo visto eu já comecei o desafio, mas vamos contextualizar o que é que aconteceu aqui. Eu vi uma placa, falou que eu fui escolhido. Eu fui escolhido pra salvar a Páscoa, eu não tenho escolha, eu cliquei. Agora a pergunta é, o que será que acontecia comigo se eu não clicasse? O que será que acontecia comigo se eu simplesmente ignorasse esse desafio? Opa, peraí que tem mais uma placa aqui. Acredite, você não quer saber o que acontece. Opa, peraí, a gente é demais, né meu queridão? Como assim a placa falou comigo? Tá bom então, né senhora placa, pode deixar que eu não vou querer saber o que acontece não. Depois dessa eu vou até continuar aqui meu rumo. Mas de qualquer modo, vamos lá. Pelo visto esse daqui é o único caminho, portanto ali tem uma placa e eu vou ver o que tá escrito nela. Pegue os itens no baú. Você vai precisar. Ah, já que você insiste? Ah, olha só, pelo visto aqui tem uma espada, tem um peitoral, tem uma picareta e uma luneta. Agora pra que serve a luneta eu não faço a menor ideia. Ok, agora que eu já equipei o peitoral, vou só continuar andando por aqui. É o que? Aqui tem zumbi? Meu Deus do céu, pera, já é a ordem de zumbi já me atacando assim, pra já, pra agora? Meio suspeito que a ordem de zumbi já iria me atacar logo assim de início, mas enfim, ainda assim vou continuar atacando eles. Nossa, mas que zumbis mais inúteis morreram bem facilmente. E são só esses aí mesmo, não tem mais nenhum, sério? Ah, são só esses o quê cara? Tem um monte aqui, não, 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 não vem pra cima de mim não, pelo amor de Deus. Vocês não são inúteis não, vocês são bons, vocês são ótimos. Não vem, não, não vem, não, não vem, não vem, não vem pra cá. Ai meu Deus, veio até por trás. Morri. Ah, pelo visto eu tenho os palpontes aqui, não, corre, 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 rápido, rápido, pera aí. Nossa cara, tem um monte de zumbi querendo me atacar agora. Vamos lá, já que eles estão morrendo pro sol, vou aproveitar só pra dar uma apunhalada e eles já irem de F. E agora já finalizou? Me diz que finalizou, pelo amor de Deus, me diz que não tem mais nenhum. Ah, mas é claro que tem mais um, né velho, que raiva. Mas agora já foi? Agora já fechou? Agora já finalizou de vez? Aham, pelo visto não tem mais nenhum zumbi por aqui, ok então. Mas enfim, o coelho da páscoa já tá aqui, então é só eu quebrar essa cerca daqui que ele já tá solto? É sério que é tão fácil assim? Não, não, não tão fácil assim, porque matar aqueles zumbis ali foi bem difícil, eu reconheço aqui a minha dificuldade. Mas tendo em vista um desafio, isso aqui foi muito fácil. Mas enfim, né, vamos fingir que isso daí é normal e vamos soltar os coelhos então. Ok, né, então eu já salvei a páscoa, o coelho da páscoa já está solto, ele já tá livre, ele já pode entregar os ovos de chocolate? Não faço a mínima ideia, mas enfim, vou continuar aqui o meu caminho. Ah, peraí que ele tem um atril, vamos ver o que é que tá escrito. Achou mesmo que seria tão fácil assim? Ué, quem é que tá falando comigo aqui agora? É o vilão? Ah, o vilão tá falando comigo aqui agora, então vamos fazer uma voz pra ele. Achou mesmo que seria tão fácil assim? Vamos ver o que é que tá escrito no atril. Achou mesmo que seria tão fácil assim? Nunca que eu deixaria uma simples horda de zumbis tomar conta do tão precioso coelho da páscoa. Mas como eu sou gentil, vou contar onde ele está. Atraveste o rio dos monstros, suba a colina da bruxa e olhe para trás. Ha 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 ha! Ô, senhor vilão, acho que você é muito clichê em todos os aspectos, cara, sinceramente. Clichê a tua mãe! Ah, que isso, não precisa ofender não, cara. Peraí, e quanto a esses coelhos aqui que eu soltei, eles são o que então, afinal de contas? Ah, peraí que tem mais uma placa aqui, deixa eu ver o que é que tá escrito. São coelhos normais. Ah, mas vá procurar o que fazer, cara, são coelhos normais! Que raiva, todo esse trabalho pra soltar coelho normal. Mas enfim, né, pelo menos eu soltei esses bichinhos aí. Tá, mas enfim, de acordo com esse tal super vilão que de vilão não tem de nada, eu tenho que atravessar o rio dos monstros, acredito que esse aqui seja o rio dos monstros, não é? Subir a colina da bruxa, acho que aquela dali é a colina da bruxa, e olhar para trás. Então, tá bom, vamos seguir o desafio. Perfeito, já cheguei aqui no tal rio dos monstros, mas eu não tô vendo nada aqui, cara, nada que me assuste. Então eu vou simplesmente atravessar. Vamos lá então, né, cara? Ah, peraí, o que que tá me atacando? Que? Tem monstros sim? Não, não, dessa vez não, 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 eu não vou enfrentar você não, nem vem. Dessa vez não, cara, dessa vez não, eu vou só correr, não vou enfrentar você não, nem vem que não tem. Tava dizendo lá, atravessa o rio dos monstros, não enfrente os monstros no rio dos monstros, eu vou só fingir que vocês não existem e fugir. Nossa, cara, quase que eu morro pros afogados. Sinceramente, eu não vou enfrentar nenhum monstro depois daquela caverna ali não, desisto de vez. Mas de acordo com o vilão, essa daqui seria a colina das bruxas, então? Mas eu não tô vendo nenhuma bruxa aqui? Não, 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 retira o que eu disse, cara, eu fui subir aqui e achei uma bruxa, sai, sai de mim, sai de mim, corre. Mais uma vez, eu não vou enfrentar nenhum monstro, nem vem que não tem. Mas, enfim, agora que eu já tô um pouco mais escondido, ele falou também que era pra eu olhar pra trás, então, como eu vim assim, agora é só olhar pra cá, não é mesmo? Ah, não, 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 não acredito nisso, cara, que raiva. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Ah, peraí, eu defini os popontes ali em cima, vou aproveitar que essa bruxa tá aqui pra ela me matar logo. Vai, pelo amor de Deus, faz seu trabalho. Isso, muito obrigado. Ah, Pedro esperteza, cara, voltei aqui em cima. Enfim, como eu vi ali por trás, aparentemente é a partir daqui dessa seta, né? Ela tá apontando pra baixo, então o lugar tá nessa seta. Neste caso, seria por esse espaço aqui, porque é o único espaço que eu vejo que dá pra passar. Então vamos ver, né, o que é que tem aqui. Ah, né, aqui é aqui mesmo. Ah, seu burro, burro é teu olho. Primeiro tu me faz ir até lá atrás, pra depois ter que voltar aqui e tu ainda me chamar de burro. Ah, mas vai procurar o que fazer? Mas enfim, ignorando isso aí que eu tive que fazer, esse drible que o vilão me deu. Pelo visto, então, aqui nós temos um coelho e os coelhos dentro da jaula, é sério isso? Sinceramente, eu não vou cair nesse golpe de novo, não. Ali era coelho normal, acredito que aqui também seja, né? Mas enfim, vou só ignorar isso e tentar quebrar a jaula pra libertar esses coelhos, mesmo sendo normais ou não. Vem, coelhos, vocês já estão livres. É o quê? Coelho da Páscoa? Como assim? Não, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ele é o coelho da Páscoa? Assim, tão fácil, esse daqui é o coelho da Páscoa? Pera, 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 deixa eu ver se eu entendi. Então, eu já venci o desafio? É o quê eu venci? Meu Deus, cara, então eu já venci assim tão fácil, logo de início? Eu ainda não acredito nisso não, cara, aquilo ali deve ser um bait, sinceramente, eu não acredito. Ah, pera aí que tem um livro aqui, ó, acabou de aparecer um livro aqui do nada. O quê? É o nome do livro, tá? Eu tô lendo o nome do livro. O quê? Vamos ver o que é que tá escrito. O quê? Como assim você já venceu o desafio? Isso que dá pedir pro estagiário esconder o coelho? Tá bom, né? Pelo visto eu já venci o desafio, e esse vilão, além de clichê, também é muito burro, porque primeiro fez uma jogada muito boa de me fazer atravessar o rio, e quando eu voltei, simplesmente colocou o coelho ali, o coelho da Páscoa ali. Enfim, ele falou ali que vai se vingar, mas depois dessa eu não vejo nenhuma forma dele se vingar. Depois dessa burrada, a única coisa que eu pessoalmente faria seria sair com meu rabo entre as pernas. É o quê? Eu morri? Ué, como assim? Mas enfim, pessoal, isso daí foi o especial de Páscoa aqui do canal Pincherzinho. Eu tentei fazer uma história que fosse meio divertida, ao mesmo tempo clichê, porém não tão clichê assim. Então, se você gostou desse especial, não se esqueça de deixar o like, pois não te custa nada e me ajuda muito. Se inscreva no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E é isso, tchau tchau, até o próximo vídeo. Ah, comenta aí também o que é que você achou, porque por incrível que pareça, isso deu muito trabalho pra fazer. Enfim, tchau tchau.